Abertura 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 A gente tem que trabalhar aqui ou aqui... Esse é o arzinho, não? Não é lindo, é bem alto, é bem mais claro. É aí. Mas já não pode chegar aqui. Opa! É, opa! Opa, caramba! É! Cadê? É, esse... Esse fica mais uma... O... Ah, é? Ah, está falando de Edinaldo... Ó, irmão, mas ele não participa aqui, senhor, irmão. Eu só quem vê ele... A gente não faz isso não, vê, vê, com bolinha, com bolinha. Eu já compara que já tava vendo. Não, eu já escrevi. Não, eu também não tava certo, eu não vou ver. Eu vou fazer uma vez também. Pode tirar a bola aí. Eu vou sair de alguém com a gente. Pode tirar a bola aí. É isso, não tô vendo. É a primeira vez na vida. Aí eu acho que tá falando. Obrigado. 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 Obrigado.